Nosso programa tem muita coisa, e gente, a gente prometeu no comecinho do programa que a gente ia trazer hoje uma turma aqui muito especial, e a gente cumpriu, né? Hoje a gente vai trazer aqui pra vocês, gente, a turma do Gavião, gente! Que legal! Que que será isso? Olha aí, ó! Aqui ao vivo, no nosso palco! Tô com o pessoal aqui, com o Diego, com o Antônio, com o Eduardo, e com essas duas belezas aqui, que qual o nome dessas corujas lindas? Esse daqui é o Snow, uma corujas lindara, e esse daqui é o Sansão, é um corujão orelhudo. Muito legal, né? Eu confesso, não vou mentir pra vocês, não, que eu fiquei um pouco receoso. Você ficou com medinha, né, amigo? Vocês perceberam que eu tô aqui, do lado, né? Que ele tá mais para o canto. O Diego até chegou, ó, tira o medo, pegou minha mão assim, tira o medo e coloca a mão na coruja. Foi lá com muito medo, mas venci meu medo hoje, nem sei. Mas é isso mesmo. E a falcoaria é a arte de, né, cuidar desses animais, treinar esses animais. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho também pra gente como é que funciona esse trabalho de vocês, que é tão legal, né, Renato? Muito, muito. Bem, gente, a falcoaria é a arte de treinar uma ave de rapina, né, de caçar com esses animais, né, porque é uma história que já tem aí 4 mil anos, né? Então, a pessoa, né, queria, por exemplo, ah, eu preciso me alimentar de um pato. Só que eu não consigo, o pato, eu não consigo chegar perto, né, eu não consigo me aproximar do animal. E aí ele viu que um falcão consegue capturar o pato. Eu falei assim, de repente, se eu treinar o falcão, que é o predador do pato, eu consigo dividir essa caça com ele. E aí começou essa interação, né, não é assim tão longa, é igual um cão, é a domesticação do cão, do gato, né, mas já tem bastante tempo aí, desde a Idade Média e tudo mais, né, bem bacana. Nossa, é bem legal, hein? É verdade. E, Diego, como é que a gente pode adestrar esse animal? É, então, você precisa, antes de mais nada, adquirir de um criadouro legalizado, né? Então, você não pode chegar na natureza e capturar, né, um animal selvagem, porque aí é crime, né, mas você pode adquirir de forma legal. Mesma coisa se você comprar, por exemplo, um cachorro de um canil, de uma raça específica lá. Então, tem criadores que criam cada espécie de ave dessa. Então, você vai lá, o animal tem um documento, ele tem anilha de identificação, e tudo certinho. Nossa, que interessante, né? É, porque as pessoas veem, assim, muito bonitinho, mas só que tem, tudo é um processo para que a pessoa possa ter um animal desse dentro da sua residência, né? É, exatamente. O grande X aí é você saber do que, como cuidar do animal da forma adequada, né? Porque eles são animais, assim, eu sempre falo, não é um bicho de sete cabeças, mas dá trabalho. Você precisa se dedicar, né, precisa de uma série de equipamentos ideais para isso. Então, você precisa estudar antes, se preparar, né, já saber que você vai dedicar tantas horas por dia para treinar esses animais. E o custo também, né, que tem, tem um custo para você manter também, né? Tem um custo. Uma ave dessa, é possível a gente comprar e ter uma ave legalizada, tudo bonitinho? Sim, é possível você adquirir a, né, você comprar de um criador aí, só que aí você, como eu falei, você precisa se preparar antes, você precisa preparar o pessoal da sua família também, né? Não tem uma ração, né, todas as... Não tem uma ração para a ave de rapina. Não tem? Se tivesse, eu ia agradecer, mas não existe. Não existe porque... São os bichinhos mesmo. É, a alimentação deles é mais próxima do que seria de um estado selvagem, né? Então, aves como essas aí vão se alimentar de roedores. O que que são? Camundongos, ratos, né, outras aves, né? Então, a gente dá camundongo, rato, codorna, pintinho, entendeu? E eles precisam se alimentar de tudo aquilo lá, né? Não adianta você ir, ah, eu vou no mercado comprar carne para minha coruja. E dar meio quilo de assém, por favor. Não rola. Não rola. Não tem como. Não, não tem como. Tem que ser. Se você for ver, a carne se torna muito fraca, né? Então, ele come, ele vai comer, mas tem uma diferença entre o bicho estar se alimentando e estar nutrido, né? Então, vai começar a surgir um monte de problemas metabólicos e tudo mais, né? Então, eles precisam ingerir sangue, as vistas, né? Coração, pulmão, rins, fígado. Então, não é, gente, qualquer coisa não. São lindos, são lindos. São lindos, mas para mim não dá. Não é? Não serviram. Já pensou? Antônio, sem condições. Como é que eu vou criar uma ave dessa na minha casa, eu tenho que dar um pintinho? Você já se viu dando um pintinho? Não é, não. Esses equipamentos. Por isso que tem que gostar, também tem que ter, acho que tem meio dom para isso, né? É, a gente precisou estudar bastante, né? E eu, pelo menos, mexo desde 2013 com elas todos os dias. Em 2014, a gente teve a ideia de formar a Turma do Gavião, que é uma oportunidade que a gente tem para passar conhecimento, de passar contato. A gente percebe que o ser humano está se distanciando um pouco da natureza. Sim, total. Contato com os animais e aí o que a gente faz? Nós trazemos esses animais mais próximos das pessoas, eles podem ver uma águia voando, um gavião voando lá. É uma coisa fantástica, né? E como eu estava falando, esses equipamentos que estão nos pés das aves são equipamentos de couro. Então a gente também confecciona os equipamentos de couro dos animais. Então, couro não machuca, né? Tudo sob medida, né? Tudo sob medida. Cada animal tem o seu tamanho. Cada animal tem o seu tamanho. Pode ver que a perna dessa coruja é mais fininha do que a do outro, que é um corujão negrudo, né? Então tem diferença. Pode chegar a um ponto, se nós não usarmos essa... A luva? A luva. Pode chegar a um ponto de... Machucar. Machucar a nossa... A luva, ela tem duas funções. Uma que é de puleiro. O animal entende que ali é um local seguro para ele ficar, para ele se acomodar. E também para não machucar a gente, porque apesar dele não estar apertando a luva, né? Por exemplo, aqui do Antônio, né? Dá para ver que tem a... A garra é muito afiada, né? Nossa. Você não pode ficar também tirando, né? Tem toda essa questão também aqui. Como é que funciona? Corta? Tem asinha? Corta a unha? Como é que é a parte de embelezamento dessas aves? Nas aves de rapina não se corta as penas das asas. Não corta. Não se faz esse tipo de procedimento, tá? Até mesmo porque elas precisam de se exercitar da forma correta, né? A turma do gavião, além das corujas, também tem gaviões, tem uma águia. E esses fazem voo livre, né? A gente vai num lugar aberto, eles fazem um voo. Então eles necessitam de estar com as penas íntegras e bem arrumadinhas para estar fazendo um voo perfeito. As corujas, elas vão num lugar mais controlado, né? Eu solto o snow dentro da minha casa, ele faz todo o voo dentro de casa, ele faz o exercício dele. Ele, Sansão, também faz na casa do Diego, a parte de exercícios, que é necessário, é fundamental. Eles não ficam sempre empolerados. É salubre para o bicho. Eles têm contatos com outros animais também, da mesma espécie ou até de outras, ou não? Eles não podem ter esse contato? Eles não têm um contato direto. Porque nós não podemos esquecer que nós estamos lidando com dois predadores. É, então, por isso que... E assim, apesar deles serem acostumados, nada impede que, por exemplo, o Sansão, que é uma coruja de maior porte e maior força, possa vir atacar o Snow. Sério? Pode. E quantos anos tem o Snow e quantos anos tem o Sansão? O Snow está com quatro anos e meio, o Sansão está com... Ele está com sete. Sete anos. Sete anos. Ele está fechando o olho ou é... Isso que eu ia perguntar também, Bárbara. Isso aqui é uma característica interessante, que aqui ele está em um ambiente que é fora do ambiente dele, da casinha dele. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele está se fingindo de algo inanimado ali, ele está ali, uma estátua, ninguém está me vendo. Mas nessa posição dele, não dá vontade de voar para o estúdio? Não, não, não. Ele abriu ali um pouquinho, só a asa, mas... Ele faz tipo assim, ele abre o olho, olha assim, vê, observa, está tudo bem. Já está muito acostumado. É um animal dócil até, então. Sim. A coruja é. Você não pode comparar esses animais que, desde que, no momento que eles estão no ovo, né, eles têm cuidado pelo ser humano, né, então eles têm contato desde filhotinho que vieram para a gente, né, para um bicho selvagem, um animal selvagem, ele tem duas opções. Mas ou ele vai tentar fugir, ou se ele estiver com um ninho próximo, com filhotes, e você, ele te considerar uma ameaça, ele vai atacar. Ah, entendi. Quais são os tipos de animais, quais são os tipos de animais... É coruja. É uma coruja, né, gente? Quais são os tipos de animais que têm costume, assim, de atacar eles? Olha, a grande ameaça, assim, acho que de todos os animais é o ser humano, né? O ser humano vai lá, atira, porque tem muito preconceito com relação à coruja, porque acham que a coruja, quando ela vocaliza no telhado de uma casa, alguém da casa vai morrer, o cara vai lá e atira. Nossa, tem muitos mitos, né? Tem, tem. Tem umas coisas... Tem o problema da linha de serol, né, o menino com a linha de pipa ali, e corta e deixa aquela linha boba lá, e aí passa a ave, passa até o perigo para o ser humano, né, de cortar ali a asa do animal, e ele nunca mais voar, né? Então, o ser humano é uma grande ameaça, mas, entre elas, né, como o Antônio mesmo disse, o corujão orelhudo, ele poderia predar, né, ele poderia se alimentar dessa outra coruja menor, né? Entre eles, as aves de rapina, a maior, a que tiver a maior oportunidade, vai lá e captura. Ataca a menor. É, mas, por exemplo, uma jaguatirica, né, esses felinos maiores aí, eles poderiam... A cobra também? Cobra, dependendo do tamanho, sim. Dependendo do tamanho. É, se for cobras pequenas, eles conseguem capturar e se alimentar. Mais o sanção, né, o corujão. Esse aqui, a base da alimentação é basicamente roedores e aves, né? Insetos também, morcegos, né? Nossa, e vira, né, ele vira o pescoço inteiro, né? Gente! Isso, é, essa é uma característica bacana, falar das aves de rapina, que apesar de você olhar assim, parecer que é só a cabeça e o corpo, né? Mas dentro desse monte de perna, que elas são fofinhas, né? Sim. É, depois vocês vão passar a mão e vocês vão ver. É, é, mas tem um pescoço bem comprido. E é assim, enquanto nós temos sete vértebras cervicais, sete ossinhos aqui no pescoço, a gente tem 14. Uau! E outras adaptações, assim, que fazem com que ele consiga ficar parado, né, sem chamar atenção, ele só gira a cabeça pra olhar o que tá acontecendo. Aí ele vira 270 graus, é quase uma volta completa. Uau! Uau! Meu Deus! Isso é super poder. E qual que é a ave mais difícil de adestrar? Até hoje que eu tive contato foi a águia. A águia, é. Outras aves a gente já consegue amansar, de repente, em uma semana, já fazer o voo livre em um mês ali, mas a águia, eu demorei um ano e meio. Nossa, tudo isso! Um ano e meio, é. Quem vê, pensa. Eu falei assim, dá trabalho, né? É, não, eu achei que ele ia falar uns dois meses. Um ano e meio. É, por isso que ele é um animal, assim, centrado. Agora ele já tá, o Ragnar é o nome dele, ele já tá com seis anos já, né? Então, eu fiz todo esse processo, porque na natureza a gente vê que a águia, ela tem um desenvolvimento mais lento, né? Ele fica mais tempo. A gente vê, por exemplo, as arpias, elas dão filhote a cada dois anos, né? Porque fica o filhote próximo dos pais, aí até o pai se preparar pra próxima postura de ovos lá, então demora, né? Então, foi a águia. A águia, eu fiz um bom amansamento, um bom treinamento pra depois só começar a voar de fato. E a águia tem uma história também, né? Ela é toda independente, ela tem toda uma questão também de troca, de pico, de pele, de tudo, né? É, isso eu vou falar aqui, agora dá uma de caçadores de mito agora, né? Eu vou falar assim, é mito. É mito? É mito. É, eu falo assim, nossa, que linda a história. Não é verdade? A águia sobe no alto da montanha, arranca o bico. É, uma, o bico tá grudado no crânio, né? Se arrancar o bico, ele começa a sair sangue, ela é uma borragia do caramba. Olha. Aí arranca a pena de uma, cai tudo de uma vez, aí ela não voa. Como que ela vai comer? Ela morre. É simples assim. Então, gente, olha, sempre melhor, é sempre cultura. A gente tá aqui desmistificando também, né, Diego? Mas é bonita a história. Eu falo assim, pô, legal, isso daí é um mito que é positivo. Diferente da coroa, de alguém na casa morrer, o cara vai lá e mata. Isso é negativo. É, sim. Mas é bonita a história, mas é mito. Mas é mito. Essa questão de trocar de penas, as penas caem normalmente, assim, lógico. Eles trocam de roupa, né? Uma vez por ano, duas vezes por ano, eles caem, vai caindo, assim, é degradativo. Cai uma pena aqui, é uma pena do outro arraso. Porque ele continuou tendo que... Ele tendo que voar, a vida continuou, né? Vai caindo uma pena aqui, uma pena ali, né? Muito legal. E aí, Antônio, então quer dizer... Que passada agora. Que passada, que toda a minha construção mental da história da Águia acabou agora. Acabaram com a sua infância. Não é, acabou com a minha infância. Mas tudo bem, tudo bem. A gente está aprendendo todos os dias aqui no nosso programa, né? Muito bem. Com certeza, todos os dias. E agora eu quero saber, você vai ter coragem, Renato, de pegar? Eu vou. Vou. Vamos, então? Vou porque o Diego e o Antônio já tiveram esse medo. Vamos. E eu queria fazer uma pergunta para o Antônio. Então quer dizer que não basta só achar bonitinho. Tem que gostar. Isso. É uma questão de dedicação, né? Nós sempre falamos para estudar antes de ter o bicho. Ver se você tem condições financeiras, tempo e a questão também da alimentação, né? Foi como o Diego comentou. Isso aí que ele falou. É. Foi como o Diego comentou. Você tem que dar um alimento adequado. O pessoal fala, ah, eu vou dar pescoço de frango, vou dar carne, vou dar... Eu vou lá pegar aquela... O que sobrou do churrasco. Não. O bicho tem que ter uma alimentação adequada. Por quê? Ele é um membro da família. Do momento que você adquire um bicho igual uma coruja, igual um gato, igual um cachorro, é uma responsabilidade. Então você tem que estar ciente de como cuidar desse bicho para ele acabar tendo uma saúde boa e você também ficar feliz em ter seu pet bem. Muito legal. O tempo de vida deles é duração de quanto tempo, mais ou menos? Olha, em cativeiro, a média de vida numa suindara, por exemplo, vai de 20, 25 anos. Nossa, eles vêm passando. Isso é uma outra coisa, isso é uma outra coisa também, que quando você vai adquirir, você tem que saber que vai ser um amigo para alguns anos. Para muito tempo, né? Para alguns anos. Duas décadas. Olha, vocês têm um trabalho super legal, né, da Turma do Gavião e eu quero mostrar um VT para você que está aí nos assistindo, gente, desse treinamento que eles fazem aí com essas aves. Vamos ver? Roda aí. Diego, vai explicando para a gente aí, meninos. Esse daí é um voo que nós fizemos no Castelo São Roque, é um castelo medieval que está sendo construído lá em São Roque. Então, nós fizemos um voo com a águia, né? Isso aí eu... Esse é a mesma espécie do Snow, né? Não é o Esmoldão, né? Não, esse não é o Snow, isso é uma fêmea. Ah, tá. Uma fêmea, é a Batatinha. Melhor ter os nomes, né? Os nomes, é a parte mais legal. Batatinha. Batatinha, meu Deus. A parte mais legal foi o nome, né? Essa é a nossa águia, né? Então, ela veio lá do alto do morro e veio aí, ó, para pousar na luva. Tudo isso daí é legal, que é um condicionamento, assim, a gente gosta muito de gerar material de vídeo, né? De fotografia, porque encanta as pessoas, né? Esse aí é um voo duplo. Essa é uma espécie que nós temos, que é o gavião asa de telha, né? Então, ele tem uma manobra muito boa. Essa é a águia, o ráguia passando aí, ó. Dá para fazer muitas fotos legais, vídeos super legais. Esse é o campo de treino deles, ó. Esse foi durante um curso nosso, é o Sansão. Ah, e Sansão está onde ele pediu para Deus mesmo, né? É o veterano da tema. Ele é o veterano, né? É, Sansão é veterano. Esse é o gavião, provavelmente, vindo da... Deve estar vindo aí de algum lugar. É, está vindo caminamento aí da árvore. Que lindo! Olha o tamanho, gente! Gente, sensacional! Próxima vez o Diego e o Antônio vai trazer uma águia para a gente. Ah, meu Deus! Ou a gente pode ir lá, né? A gente pode ir lá fazer uma matéria. É, para não judiar os bichinhos. Pode ser? A gente vai até lá, a gente faz uma matéria, a gente faz aquele negócio assim, ó. Que a gente fica com a mão aqui, aí o gavião passa na hora e eu saio correndo. Não, mas vai dar tudo certo, vai ser muito legal, a gente vai sim conhecer. Vamos tirar o medo agora? Vamos, vamos lá, então. Eu vou na menor, tá? Porque eu sou menina, então, por favor. A Bárbara que é o menor. Não. Se é o prato da comida, o menor. Não, o prato, então, o prato da comida você quer o maior, né? Mas aqui a coruja você quer que eu fique com a maior, né? Vou te embalar. Então, vamos lá. Então, vamos com a luvinha, né? Peraí, deixa eu me dar aqui. É, vamos guardar as fichas aqui, vamos lá. Vem aqui, vem aqui. Ai, 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 chegou a hora. Eu vou tirar a minha mão e você vai colocar a sua. Gente, momento histórico na minha vida. Vamos lá. Diego, momento histórico. Olha lá, olha lá. Aí. Coloca a sua. Você vai segurar aqui. Peraí, peraí. Ai, menino, peraí, não cai não. Aí. Tadinha, tá com medo, né? Ai, meu Deus do céu. Qualquer coisa você fala, Bárbara. Amiga. Não. Relaxa. Tá, não, tô. Ai, é pesado. Não, não. Pesadinho, não, pesado assim. Dá o braço que facilita. Dá o braço assim, ó. Aí, aí você só segura como se fosse. Gente, meu coração tá disparando. Gente, ai, olha que legal, gente. Oi, você tá me ouvindo? Tá emocionada, Bárbara? Ai, lindo demais. A mão tá um pouquinho usada. Faz um carinho aqui nele. Pode. Aqui, ó. Aqui nas costas, assim, bem devagarinho. Olha como é que ele é macio. Ai, que delícia, Jesus. Ele sente alguma coisa, uma curiosidade minha agora, que me vem na cabeça agora, mediante a Bárbara passar as mãos. Ele sente uma indiferença, assim, quando é um homem que tá botando a mão, quando é mulher? Tem alguma coisa feia ou nada a ver? Eles são acostumados ao toque. Ao toque. As nossas aves, que nós trabalhamos com a parte da educação ambiental, que são as corujas, os gaviões, eles são acostumados ao toque. Ao toque. Mas, mesmo assim, a gente sempre respeita o limite do animal. Que nem aqui, eles estão todos relaxados, tranquilos. Se, por acaso, ele não quisesse que colocasse a mão, eu já falaria pra ela. Não coloca, fica só segurando. Você quer pegar esse? Não, ele vai pegar esse. Cara, o Antônio, ele é top. O Antônio e o Diego querem tirar o meu... Não, eu tô relaxado. Eu tô um pouco com medo ainda, mas vambora, irmão. Aqui o programa é sempre melhor, é tudo ao vivo. Vambora. Seja que Deus quiser. Vai lá, vai lá. Você vem aqui. Vai lá, você vem lá. Aqui, ó. Agora que a gente vai dar assistência aqui. E eu fico aqui, parada, imóvel. Pode andar? Pode andar. Pode vir, pode vir. Tá, vocês voassem, vem comigo. Ele vai tirar a luva. Ele tá me olhando, não pode parar pra me olhar? Relaxa. Ele tá me olhando. É bom. Ele é um pouco mais pesado. Aí você coloca a mão. Ai, não larga não, não solta não, não solta não. Por que ele tá me olhando? Porque ele gostou de você. Ai, peraí, não solta, por favor, Eduardo. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eduardo, todo Eduardo é gente boa. E o Eduardo é o nome do meu segundo irmão. Não solta ainda, por favor. Peraí, até o final da luva. Peraí, peraí, peraí. Falta mais ainda. Vai, vai, sem medo. Não, eu só não quero... Eu não tô com medo agora. Eu só não quero que ele fique me olhando, que ele me dá medo. Então vamos lá, vai. Eu não quero rir, cara. Não, 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 não. Bora lá. Você vai soltar? Vai soltar? Agora você relaxa, dobra um pouquinho o braço. Pode dobrar. Mas eu não quero ficar perto dele, não. Pode dobrar. Pode ficar perto. Vamos lá. Agora, ó, você vai pegar essa mão. Antônio. Antônio. Vamos lá. Confia em mim. O último que fez isso perdeu a mão. Não! Meu Deus! Antônio, eu aprendi que a gente não pode demonstrar medo nos bichos. Então, sem medo. Sem medo. Que eles se assustam. Sem medo. Bárbara, você tá tranquila? Agora eu tô... Peraí que eu vou receber uma libertação agora. Ih, fui liberto. Sem saber, você já tá fazendo sozinha. Ai, que delícia. Que delícia, olha. Rapaz. Gente, que experiência, hein? Isso. Peraí, peraí. Não fala o nome dele, não. Peraí. Vou lembrar. É Snow... E o Sansão. E o Sansão. Sansão, Sansão. Olha. Pode mexer o braço, não? É melhor ficar para a gente? Pode. Pode. Vamos botar juntinho aqui. Oi, Bárbara. Vem, Bárbara. Pode. Cuidado, porque vocês sabem o quê, né? Ah, é verdade. Ele se caro, né? Pode vir mais um pouquinho. Não tem problema. Assim, essa distância aqui é segura. Bárbara, você acredita? Olha aí, gente. Tira essa foto. Tira essa foto, Flávia. Pelo amor de Deus. Tira essa foto para todo o Brasil e para o mundo. Olha aqui, Bárbara. Você acredita que a audiência agora tá bombando? Subiu agora. Agora, gente, arrasamos aqui, ó. Olha só o Snow aqui comigo. Meu novo amigo, ó. Bárbara, imagina se ele tá olhando lá pro Antônio Maria. Daqui a pouco do nada ele vem aqui e dá uma rodada de 270 graus. Aí, olha. Ele vai falar assim, o que você tá falando aí, rapaz? Ele aprendeu, tá vendo? É 270 graus. Aí, ó. 270 graus. Olha, vamos fazer o seguinte. Passa pra gente os contatos, né? O pessoal que quiser ir lá conhecer a turma do Gavião. Como é que a gente faz? Passa lá Instagram, telefone. Maravilha. Pessoal pode seguir a gente nas redes sociais, né? Pelo Instagram, Facebook. Nós também postamos bastante conteúdo no YouTube. Então, é só procurar lá. Turma do Gavião. Vocês vão encontrar muito conteúdo de uma forma ali divertida e tudo mais. Você que quer também fazer uma parceria com a gente, estamos abertos aí pra trabalhos, né? Então, a gente damos palestras em escolas, em faculdades, né? Então, o Antônio, por exemplo, ele é biólogo veterinário. Eu tô me formando nessa farmacêutica, eu tô me formando agora em veterinária. Nós damos palestras nessas faculdades, levamos os animais lá pra todo mundo ter contato. Se um lugar for legal, a gente consegue também fazer um voo, né? Um lugar for seguro pros animais. Então, só entrar em contato aí. Tem o telefone também é 11 98486 3757. Beleza? Muito bem, gente. Adorei a experiência. Já quero que vocês voltem. E vamos pedir um break, então, assim, ó, com essas nossas corujas maravilhosas? Quero agradecer primeiramente a Deus, depois agradecer o Eduardo, o Antônio e o Diego por ter tirado esse medo meu. Hoje eu tô liberto, já quero levar pra casa. Já vou levar pra casa. Bom, gente, vamos pra um break. Mas só que não dá, Bárbara, vou levar pra casa pra alimentação. Não vai, não vai, amigo. Não tem coragem de dar um minutinho pra ele não, amigo. Não, 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 não. Deixa ele quietinho. Deixa ele quietinho. É isso aí. A gente já volta, gente. Amém, amém. Obrigada. Tchau, tchau.